15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal Vocação, juventude e trabalho, é sangue novo com muita motivação É política na veia, é muita disposição, é desenvolvimento, segurança, educação 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal É Minas bem representada no Congresso e na Câmara É renovação com muita experiência, é mais renda, mais emprego, mais trabalho social É Newton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10